Música 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 Eu não tô entendendo, minha rima era batida Não vai pagar as contas enquanto ela for repetida Não, pode ser até a repetida Porque na geladeira já faltou a comida Porque cê sabe mano, a sua mente língua Mas não faltou amor e nem rima na minha língua Nunca faltou rima pra mim Mas as rimas nunca causaram o fim A geladeira tava muito vazia Mas eu enchi minha mente, foi com rimas folhinhas Rimas folhinhas, você me criticou São rinhas e rinhas Eu passo com amor Porque cê sabe, eu tô matando esse cuzão É que falta a minha fome, preenche o meu coração Música 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 Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de 2R Música 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 Barulho e mão pra cima, quem gostou das imãs de Cairão, barulho e mão pra cima, quem gostou das imãs de Deus, errou Barulho e mão pra cima, quem gostou das imãs de Deus, errou Música Versos pra atmosfera Versos que são pra Deus Eu escuto as palmas Mas todas as minhas rimas Vem de dentro da alma pra fazer Tudo que eu quero, tudo que eu penso Isso é uma alma, alma Pode rimar, tô com você Com sentimento ou com a calma Porque cê sabe não, mano, que eu faço meu rap E eu não tô com o céu Quando eu rimar aqui na leste é alma no céu E o meu sonho tá em estoque no chão Os seus pés no chão, mas você nunca aqui impera Eu sou o Santos Zunê, que eu nasci na guerra Vou digitar da barra funda até Itaquera Por cê entender que é Deus no céu E o Kairos na terra Cê tá entendendo? Começo desse jeito Melhor se cruzar o foco Isso é o máximo respeito Porque, parceiro, eu rime e eu não sou político Não é Estado, seu Estado hoje é crítico É, tá ligado, meu mano? Se eu tô fazendo minha rima e eu tô com a gangue Vai saber que você não é político E eu se facar de mim, eu escorrer sangue Porque cê sabe que eu tô rimando Eu nunca vi uma chancela na boca Eu não sou o Santos Zunê na terra E muita punchline na minha boca Muita punchline na sua boca Mas a sanidade na sua mente ainda é pouca Não tem um punchline Talvez eu tenha flow Mas se eu não tiver nada Eu dou a minha vida em show Exato, vida em show Esse aqui é meu teatro Eu tô quebrando os carões Bastando esses patos Aê, eu te quebrei E eu tô no clima Acabou pra você Então que fechem suas curtidas É o teatro e a cortina E é o ato final É o adversário Quem que vai tomar o pau Quem tá rimando nada Quem tá rimando legal Eu sou o diretor E o ator principal Tá orar É mal Sou o código enjuvante E não sou o MC vendido Que tá na estante Porque cê sabe Agora cê tomou uma surra Meu fico é Charlie Chapp E eu tô dançando na chuva Tá dançando na chuva Pais cê pode ir cá Pode ser na chuva Que esse cara vai rimar Pais cê não entendeu Que eu te espanco Eu nasci corintiano Minha alma é preta e branco Caralho 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 Pra um só e com vontade O Santos Por ordem de rima Barulho para quem gostou Das rimas de dois Erre Barulho para quem gostou Das rimas de Caralho olhad Aí caralho Aí Kairos Para a próxima fase Muito muito barulho Para mais O ANG 1 é o latincheira O ANG É a trincheira TITI 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 Obrigado.